Major, o que foi mais difícil, assim, nessa etapa do Cuscaver, do Cuscoesp? Privação de sono, alimentação... Alimentação, alimentação quebra o homem. Ser levado a fome e quando você passa fome, você... Fica fragilizado. Você perdeu quantos quilos? Qualquer tambor de lixo está facultado a ser mistoiado. Não, tem fases, né? A própria rotina, você come pouco, você come correndo, você come andando. Tem aquela... Não tem a percepção de que saciou a sua fome. Você viu que comeu a quentinha, mas não saciou o bucho, né? Tem aquela etapa que eles botam a comida tudo no carro de mão e dizem 10 minutos pra você comer. Exatamente, ali. E o cara come... Joga no chão, num panelão velho, cospe dentro, bota pimenta. É, 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 é... Dá uma mexida com a palmilha do coturno. Dá um ajuste ali. É você com a mão, você vai lá. Sargento Antônio correndo com o carro de mão e todo mundo atrás dele querendo pegar o almoço no carro de mão. É uma agonia, pô. Então... Então ali toda a vaidade vai por terra, né? Vai por terra. Não tem como se sustentar. Não tem como você, que ele tá atribuindo, a não ser o xerife, né? Porque é a missão dele. Mas num convívio ali de iguais, não tem como você tá atribuindo missão pra ninguém porque você já tem a sua carga pra carregar, né? Então tem que ser em conjunto. Por isso que a gente fala, o turno fecha. Ele se fecha, ele se encarrega de fechar. O próprio turno expulsa quem não tá de acordo. E a coordenação percebe isso. Percebe que o cara tá fora de eixo, ali fora de ambiente, né? E muitas das vezes isso leva o cara à desistência. O cara se sente um peixe fora d'água, dizia, não, cara, isso aqui não tô legal não. Até queria, mas como é que eu vou tocar o curso já é difícil o curso. Então isso é um processo natural que vai acontecendo. É natural, é natural. O cara vai...